Então, tem muita gente que se dedica bastante, que vai além até do que é exigido na sala de aula, mas muita gente a gente sabe que leva um pouco na flauta a coisa, né? Então, pensando nisso, que dicas você daria para estudantes e futuros estudantes de engenharia? Olha, acho que a dica principal é justamente essa. O cara não pode deixar, principalmente deixar a matéria acumular, tem que ir estudando pontualmente. E, se possível, é interessante que o cara entre num estágio ou comece a trabalhar com eletrônica ou engenharia, que seja, já no meio do curso. O cara começou a trabalhar, a ver as disciplinas do próprio curso, as disciplinas aplicadas. É interessante que o cara já comece a aplicar isso, seja no trabalho, seja entrando em algum trabalho de pesquisa na própria universidade. É importante isso. Acho que talvez até mais importante do que o estudar diariamente é o cara praticar diariamente. O que tem também uma certa diferença, né? Porque a gente sabe, na prática, o cara vai lá, o cara calcula, faz todo o cálculo, vai montar na protoboard, o negócio não funciona. A teoria é um mundo mágico, né? A teoria é uma coisa muito linda e a prática tem muitos empecilhos, tem muita coisa que pode dar errado. Sim, e ali, inclusive, muitas das equações que a gente utiliza para descrever, principalmente com o comportamento de transistor, né? Transistor e capacitor, principalmente capacitor MOS, elas são aproximações. E muitas aproximações dessas, elas são bem esdrúxulas, inclusive, né? Onde a curva real daquele determinado transistor, ela não segue exatamente aquela curva que tu está vendo lá na equação, né? Se tu for pegar a equação, extrapolar ela e tentar bater as curvas, vai ver que a curva da equação não bate com a curva real daquele transistor. Então, por isso que o cara vai lá, calcula, perde um tempão fazendo o cálculo, né? Monta na protoboard, monta no circuito, o que seja, e vai testar aquilo de forma empírica. Ele vai ver que, bom, o transistor não saturou, né? Ou ele saturou, mas ele não deu o ganho que eu queria naquele transistor. Ah, vou ter que botar mais resistor de 1K, né? Se a gente tinha um professor que brincava, ah, se não funcionou com 1K, bota 10K, não funcionou com 10K, bota 100K. Sempre múltiplo de 10. Capacitor é 10 nano, 100 nano, 1 micro, resolve tudo. Nem sei, mas é justamente por causa disso, né? A gente vive num mundo físico, onde existem muitas variáveis que podem fazer com que um transistor que tu tem em um determinado lote, ou até mesmo dentro daquele lote, eles podem variar a sua capacidade, a sua capacitância interna, né? É. Então, ele vai, a curva que ele vai te dar é diferente, e não só isso, mas a equação que tu utiliza pra fazer, pra modelar ele de forma teórica, ela é diferente do que realmente é o comportamento daquele transistor no mundo real. Então, tu tem uma aproximação, tu faz uma ideia, tu sabe mais ou menos que se tu botar um determinado resistor pra polarizar ele, utilizar determinadas circunstâncias, tu vai obter um determinado resultado. Mas aquilo ali é uma aproximação. Então, o cara com certeza vai ter que fazer alguns ajustes, né? É. Considerando só o parâmetro temperatura, a pessoa pode projetar um circuito ali, considerando sempre 25 graus Celsius, e aí, na vida real, isso não vai acontecer, né? Exatamente. Pode ter 12. Aqui no sul, nós temos uma variação gigante, né? Sim. Hora 0 graus, 1 grau, no inverno, assim, 8 graus, daí no verão pode chegar a 40. Exatamente. Então, isso aí, só considerando esse parâmetro. Então, fora outros, eletromagnetismo, indutâncias, capacitâncias, parasitas, então, tudo isso influencia na prática, né? Tudo isso influencia. E além ainda das variações que existem no processo de fabricação do próprio transistor, né? Sim, correto. O Eiffel, ele não vai ser igual em todos os pontos dele, né? Ele, existem variações. Então, um transistor que está mais para frente, mais para cima do Eiffel, ele vai ter um determinado ganho. Ele vai ter um determinado ganho. Vai ter um comportamento X. O que está mais para o meio, vai ter outro comportamento. Então, apesar de eles serem transistores iguais, com o mesmo WL, tu pode ter um comportamento diferente. E isso não é levado em consideração quando tu utiliza a equação, né? A equação não leva em consideração o processo de fabricação em si. Então, quando o cara tira aquele transistor lá, bota na bancada e monta, ele, o cara não tem o ganho que era calculado lá, né? Mas faz parte. Então, a gente adota os múltiplos de 10, né? É, esse tipo de coisa que torna tudo tão lindo, assim, para a gente praticar, criar as coisas, fazer o desenvolvimento mesmo, né? Exatamente. E é a experiência, né? Então, eu acho que isso vem muito a calhar com a relação do estudo na engenharia. O cara precisa praticar. Não é só o cara estudar só a equação, né? Só se matar lá estudando, lendo livros, etc. Mas o cara também precisa praticar. O cara tem que fazer, tem que ter essa experimentação, né? Acho que é até por isso que a gente ainda não tem muitos cursos. Aliás, a gente não tem nenhum curso EAD de engenharia, né? Porque não tem. É inviável. É inviável. Convenhamos, é inviável. O cara precisa montar, o cara precisa pegar aquele transistor, botar no protoboard e ver que se o cara fizer o cálculo direitinho e colocar aquele resistor de 2K2, o troço não vai saturar. Porque existem outras coisas além daquele resistor, né? Além da tensão, né? Que vai influenciar na polarização e no funcionamento daquele transistor, né? Com certeza. Com certeza.